Fala aí galera, belezinha? Cucurucu! Passou um pouco de tiro? A revolução não para! Fala aí pessoal, beleza? Hoje é dia de Copa, hoje é dia de decisão, hoje é dia de garro, hoje é dia de força, hoje é dia de meter o pé no adversário, hoje é dia de Copa do Brasil. Vamos tricolor! Queremos a Copa! Olha o que vai, galera! Hoje eu tô no pique. Cara, é um jogo difícil, Flamengo é o fã favorito, mas vamos que vamos, primeiro jogo, jogo de ida da Copa do Brasil Intelbras 2021. Isso mesmo! Hoje às nove e meia da noite, transmissão da rádio Grêmio Estada Jovem, eu quero todo mundo lá na rádio Grêmio Estada Jovem, vamos que vamos então para a escalação de hoje, Grêmio e Flamengo se enfrentam, o Flamengo que vai ter o seu... O Grêmio e Flamengo que tem dois jogadores que estão inscritos na Copa do Brasil, né? O Grêmio tem... O Renato tem o primeiro encontro desses três, ou quatro, no caso, encontros com o Renato no ano, e isso são os dois do Campeonato Brasileiro, jogo que tinha sido adiado, e os dois agora da Copa do Brasil, quarta agora e quarta na semana que vem. O Grêmio vai enfrentar o Renato Portaluppi pela primeira vez, isso mesmo. E vamos ver então o confronto do Grêmio e Flamengo, hoje vai ser um jogo extremamente importante, vamos para a escalação do Grêmio, primeiramente, escalação do nosso Tricolor Gaúcho, mas antes, deixa seu like, e se inscreva no canal, beleza? A escalação do Grêmio vem com Chapecó, Wanderson, Rodrigues, Kahneman e Afinha, lembrando que a escalação é provável, Thiago Santos, Douglas Costa, Lucas Silva, Vidya Sante e... Vidya Sante, Alisson, e na frente, Miguel Borja. Isso mesmo, essa é a provável escalação, numa escalação onde seria a formatação do... o Alisson e o Douglas Costa um pouco mais em linha com o Lucas Silva e Vidya Sante, o Thiago Santos mais adequado, no caso ali, ficaria aqui a defesa, né, os zagueiros, os laterais, aí ficaria um volante fixo atrás, que no caso, o Thiago Santos, aí começa com o Alisson, aí vem Vidya Sante, Lucas Silva, Douglas Costa e o Borja no ataque. Esse é o provável time do Grêmio, o Grêmio que provavelmente vai jogar bem fechadinho, o Grêmio que tem os desfalques do Juan, que tá cumprindo a questão contratual no Sassuolo, e também existia a tendência que o Grêmio tava tentando, digamos assim, o que que acontece? O jogador, ele foi lá pra assinar contrato e na volta, ele assina um contrato de préstimo com o Grêmio até o final do ano. O problema é, o Grêmio tá tentando ver, a CBF tá recorrendo pra ver se consegue colocar ele de volta, se não precisa alterar, porque vai ter alteração de contrato, vai virar de um contrato fixo pra um contrato de empréstimo. É como se, porque o Grêmio correu pra escrever o... pra escrever o Campas, né, pessoal? E conseguiu escrever ontem à noite, que já está no banco. A tendência é que no segundo tempo é entre o Ferreira e o Campas. Essa é a tendência de uma substituição quase ao natural. Continuando com os desfalques, tem o Diego Churin, que tá lesionado, o Maicon lesionado, o Guilherme Getsky e o Léo Gomes, que estão se recuperando também de lesão. vamos então para a equipe do Flamengo, do Rubro Negro, do técnico Renato Portaluppi, que tem o meia Andréas Pereira, recém-chegado, é a grande novidade, tá no banco, bom jogador, jogador extremamente habilidoso. Ele deve começar no banco de reservas, vai começar, ele não vai botar como titular o Arrascaeta, o Islopo, o Henrique, o Arão, eles desfalcaram o Flamengo no final de semana, estão retornando hoje, mas existe a possibilidade de eles entrarem no segundo tempo. Eles têm, como desfalque, o Rodrigo Caio, o René, o César, o Pires da Mota, que estão no departamento, o Pires da Mota, lembrando que o Pires da Mota está no departamento médico. Vamos então para a escalação do Rubro Negro, que vem com Diego Alves, Gustavo Henrique e Léo Pereira fechando a zaga. Abri na lateral direita o Isa, na lateral esquerda Felipe Luiz, fechando assim a defesa do Rubro Negro. Abri no meio campo com o volante o Ilharão, seguido pelo meia Diego e na frente o, pelo volante Diego, né, que também é meia, e na frente o Arrascaeta. Na direita Everton Ribeiro, na esquerda o Bruno Henrique e na frente o Gabigol. A arbitragem é com Vinícius Gonçalves Dias, o auxiliar 1 é o Daniel Paulo Zioli, o 2 é o Evandro Melo de Lima e o árbitro de vídeo, o mais conhecido como VAR, é Rodrigo Garizo Ferreira do Amaral. Bom, galera, é o seguinte, vai ser um jogo bem complicado, eu acho que o Chapecó vai acabar sendo destaque, o Grêmio vai jogar fechadinho, vai acabar indo no contra-ataque. eu acho que vai ser 1x0 o Grêmio, eu vou apostar no 1x0, eu preciso apostar no 1x0, mas não descartem um empate, um empate sofrido, porque eu presumo que o Chapecó vai ser o nome do jogo, porque a bola vai chegar muito na frente. Eu aposto muito nessa zaga de Jérômeo e Rodrigues, uma boa zaga, eu não sou muito fã do Rodrigues, mas como diz o João Pedro, está evoluindo, está jogando bem. Vanderson e Rafinha, gostei das laterais, lateral esquerda com Rafinha, lateral direita com Vanderson, ele mantém o Rafinha na lateral esquerda, as laterais foram boas, gostei da alteração, lembrando que no segundo tempo a tendência é a saída, talvez, o Lucas Silva está jogando muito bem, mas muito provavelmente saia o Lucas Silva para a entrada, para a entrada do do dos jogadores que estão por vir, do do Campas, perdão. Enfim, muito obrigado, quero que vocês deixem seu palpite ali embaixo, beleza? E deixem seu like e comentem, tá pessoal? Vamos que vamos, que hoje é dia de Copa, dia de Grêmio e é semifinal e é quartos de final, jogo extremamente importante. Valeu!